Fala galera do canal, bem-vindo a mais um vídeo, enfim, parece que é eles né, sirene amarela Estamos aqui mais uma vez no nosso canal de Delivlog Nove e meia rapaz, que onda é essa? Fiquei bom, rapaz Central Diesel é não, mano É, mano Central Diesel Ele chama outro, né? Diz que ia abastecer, que ia voltar E aí vai, se der de cá, ele chamou da Central Diesel É lá da loja do Joãozinho galera, deixa eu tirar o triângulo ali É lá do Joãozinho que ajeitou o compas do doutor uma vez Só que vai pra ir de cá, né? Temos aqui o Renegade Diesel, S10, eu filmo tudo dia a dia pra vocês, vídeo 11, 18, 23 horas Seja bem-vindo, aqui você vai ver a natureza do sertão, Ceará, as dunas, motocross, as adultas E meu dia a dia, né? Vamos lá Depois eu consegui, peraí Como é que faz isso aqui? Pronto, tem umas ligas aqui Chegar lá, vou explicar qual foi a situação Bem direitinho, né, amigo? Que morreu, molhamos ali, não sei o que Olha aí Tava onde, homem? Desde 5 horas que eu chamo esse caminhão Eu ia assomar agora Ele disse que tava abastecendo Tava aqui desde 5 horas Aí, acionarei ele agora Se eu soube se eu chamar do Emerson Ô, B.O. A vareta ali Apareceu a vista do motor A vareta seca, seca de óleo Botei óleo, não sei se foi demais Ou se você molhou alguma coisa agora Ou se você foi correr Aí não pegou mais Tava até pegando e trelando Ele tava até funcionando Aí trelava, né O ventilador Aí encharcou lá de óleo O Renegade já andou no engate 3V já Pô, doce Acho que foi a do câmbio E essa Chegou socorro agora Desde 5 horas Foi a dura O freio de mão quase não solta aqui Mas eu pisei forte no freio Vou ficar aqui logo, né Esse aí galera Mais um B.O. Muito trabalho 3 dias que eu não almoço Ontem eu comi um peixe ainda Né Ontem eu almocei Depois de 3 dias Ontem eu não dormi Tô 48 horas direto E hoje eu tenho que resolver muita coisa Isso daqui, né Resolver preços Dizer o que aconteceu Ficar no pé pra não dizerem Que foi outro serviço, né Deixa aí Deixa aí Deixa aí Tá aqui Espera aí Deixa aí Vai rodando aí Vai subindo que tá duro Sobe na plataforma logo Sobe, mec, sobe Sobe Não, eu vou lá também Vamos aqui, eu roubei só aqui Eu vou mais tu Eu vou lá na puleco, eu vou descendo na esquina Não, mas eu peço pra ele parar Pra ele parar na rodoviária ali, viu No posto da rodoviária Ai, ai A gente vai ficar é tonto, andar de costa aqui Eu vou lá, tem Deus vai Ai, eu vou só no carro Tá ouvindo o som, ó Liga, liga, aí tu bota Vai, aí tu bota Vai lá, aí tu deixa o carro Doce de bruitufa aqui, negócio de seta carol Vai, mano, vamos ir, vamos ir, curtir Toma Tem um pendrive aqui, ó Eu voltei o pendrive Aí, é, só me tudo aqui Cadê o pendrive? Alvaro o pendrive O que jogo é esse? Alvaro o pendrive Rapaz E o pendrive Ah, tem dois na S10 Deve ser um daqui mesmo Aí, ó Deixa eu descer e você escuta Perguntar ele se é duas vagas lá dentro É, é duas vagas na frente Eu tô com medo de ficar tonto com esse carro de costa O doido já tá no volante 10 em ponto Vou pegar esse 10 e aí vou lá contar a história Ah, sei lá mesmo Montar Será que eu bulo aqui? Minha canela Pensei que ia quebrar minha canela Aí, galera 170 Vingate 150 de óleo A gente comprou um óleo aí pra ver se pegava 50 de mototáxi Agora vai ter serviço agora, viu? Sensor de ré Quando eu terminar eu vou pro Alain ajeitar esse aqui Vou deixar ele pronto agora Levar um outro super banho Óleo do motor zero Vou tirar esse daí Que eu já botei agorinha Mas Aí vai ver aí o que foi, né? Será correr? Será o óleo? Será um sensor? Depois dessa só o para-choque Aí vai ficar zero Eu vou aqui na cabine Aí De veludo aqui pro cliente, viu? Outro na zona do caminhão é top Mostra duas Vai As quatro Três, né? Todas as quatro até lá É o mesmo Ele chamou por fora Esse caminhão Ó, aqui também quase O caminhão dele deve ter saído, né? É o mamãe Só o caminhão dele, né? Tem três ele Dá dinheiro, não dá? Dá dinheiro, não dá a plataforma? Quanto maior, melhor é Quanto que? Quanto melhor, melhor é Maior o caminhão? Tô dizendo que um caminhãozinho desse todo dia tem um Direto rodando Direto rodando Esse bicho é o Mercedes? Volkswagen Vai no meio Se você gostou Não se esqueça de se inscrever no canal E deixa o like Fui